Não se calar. Então, entrar em contato com motorista, pedir para paralisar o ônibus e, principalmente, acionar a polícia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Márcia Dias, âncora do programa Tarde Nacional. Convido você para acompanhar comigo a conversa com Andréa Piazenzo, coordenadora de atendimento à mulher do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ligue 180. Nós falamos sobre a campanha Chega Pra Lá, de combate à importunação sexual no transporte coletivo. É um assunto muito importante para o cotidiano de muitas mulheres. Ouça comigo! Andréa, é alto o índice de importunação e, principalmente, os transportes coletivos aí, esse tipo de situação é muito comum? Sim, Márcia. A situação é alamante. Nós temos dados aqui do Distrito Federal. O ano passado, a Secretaria de Segurança Pública do DF registrou mais de 400 ocorrências de importunação sexual aqui no Distrito Federal, sendo que 26% delas ocorrem no transporte público. E, dentro do transporte público, o grande vilão, o principal cenário da ocorrência dessas violações, infelizmente, é o ônibus. Então, temos os dados, sim, que são alarmantes e que exigem da gente uma posição, uma conscientização e, principalmente, uma mudança na nossa conduta, tanto de homens quanto de mulheres. Quando a gente fala de transporte coletivo e a Andréa destaca bem aí, gente, o ônibus não tem essa divisão que o metrô possibilita, né? Se tem um vagão separado, as mulheres têm aquela disponibilidade, até que nem seria necessário se a gente tivesse o respeito das pessoas que precisam respeitar as mulheres. Mas o metrô tem essa disponibilidade, isso já facilita como um direcionamento e um preventivo, né? Mas o coletivo, precisamos tocar no assunto e a campanha chega pra lá, é lançada pelo Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos e tá trazendo o que pra gente engajar a nossa população nessa campanha aí, Andréa? Há uma campanha dentro do projeto BR-Liga 180, são ações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e também com o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal. Nós estamos realizando abordagens aos ônibus com as equipes da PRF. Estamos fazendo uma fala dinâmica, esclarecendo os presentes, tanto os homens quanto as mulheres, como proceder caso seja vítima ou testemunha o crime de importunação sexual, o que é, conscientizando sobre o que é a importunação sexual, orientando inclusive que é crime, porque muita gente imagina que passar a mão no corpo de alguém sem permissão ou forçar um beijo, as pessoas não sabem que isso é uma conduta criminosa, que inclusive prevê pena de um a cinco anos de reclusão. Então nós estamos nessa fala dinâmica compartilhando esse conhecimento e compartilhando também material informativo sobre a campanha. Ô André, é uma questão mesmo de orientação, porque vamos falar de um caso do que possa ocorrer todo dia, no cotidiano, infelizmente, e a mulher se viu numa situação dessa, de importunação dentro de um transporte coletivo. Qual é a ação? Qual é a orientação para ela? As orientações que estamos repassando durante a campanha é que, primeiro, que a mulher tente produzir provas. Uma filmagem, uma gravação e também a gente salienta a importância das testemunhas, que alguém que tenha visualizado a ação, acompanhado a ocorrência, que essa pessoa fique ao lado da mulher, que ela se coloque à disposição para atuar como testemunha e, principalmente, não se calar. Então, entrar em contato com o motorista, pedir para paralisar o ônibus e, principalmente, acionar a polícia, para que a polícia possa estar presente e inibir a conduta criminosa e também prender o criminoso. Andréia, me veio aqui uma conversa de bastidores aqui, entre eu, produtor, operador, e me veio uma coisa. Homens também podem ser importunados e a situação é idêntica? Excelente pergunta, Márcia. Sim, homens e mulheres podem tanto ser vítimas como agentes do crime, agentes causadores do crime. Contudo, os números mostram que mais de 90% das vítimas desse tipo de crime são as mulheres. E mais de 95% dos autores deste crime são homens. Então, sim, as mulheres são as principais vítimas, mas tanto os homens como mulheres podem ser vítimas do crime. E a orientação para os homens, caso sejam vítimas do crime, é a mesma. Procurar produzir provas, não se calar e acionar a polícia. O treinamento está sendo feito principalmente junto a motoristas, cobradores, a turma mesmo que trabalha no ambiente dos coletivos. Também para estarem atentos às situações, é isso? Exato. É outra ação que está prevista na campanha, que é a orientação dos colaboradores, os servidores que trabalham nas empresas de transporte público. Então, principalmente os condutores, os motoristas e os cobradores, para que se presenciarem uma ocorrência de importunação sexual, eles também saibam como agir. E a primeira e principal orientação para os motoristas é procurar o posto policial mais próximo. Antigamente a gente ouviu falar muito na figura do dedo duro, mas ficar atento à situação do alheio é importante que amanhã a vítima pode ser eu também. Então, ver uma situação, está acontecendo, aconteceu lá no transporte, às vezes a pessoa está sendo importunada e está sendo importunada às vezes de uma forma mais violenta. A pessoa está prendendo a outra ali junto com a cadeira, e outro viu, percebeu, alguém não está sabendo sair daquela situação, é também interessante que passe, que seja o comando da denúncia, a orientação da denúncia. Enfim, também é importante esclarecer que não é aquela paquerinha dentro do ônibus, ou um esbarrão realmente sem intenção. Configura o crime quando realmente não tem a permissão da outra pessoa, quando realmente a atuação constrange a outra pessoa. Então, se for com consenso, uma paquerinha no ônibus, está permitido. E também há proposta da Polícia Rodoviária Federal, esse é um projeto piloto, e quem sabe a gente expandir essa ação para todo o Brasil. É isso que eu ia se perguntar, vindo aí do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, da mulher também, eu digo, vai para o país. Então, a gente está fazendo um piloto em Brasília, para que possa alcançar, até porque a necessidade é urgente, né, André? Sim, a necessidade é urgente, recebemos informações pela imprensa de um caso ontem em Fortaleza. Então, sabemos que as mulheres que são as principais vítimas sofrem em todo o Brasil. Então, sim, a campanha será expandida para todo o Brasil, para alcançar um público ainda maior. Se as pessoas quiserem online ter acesso a essas informações, justamente para estar mais consciente, e também já partilhar para outros, tem como? Sim, sim, acessando pelo site do Ministério da Mulher e também pelo site da Ouvidoria. www.gov.br.mdh. Acho que é isso aqui, né? Exatamente. E aí, a gente tem o 80 também funciona nessa hora aí, para alguma situação desse tipo, ou não? A gente orienta que no momento do flagrante, se o crime estiver acontecendo naquele momento, que a vítima entre em contato com o serviço de emergência, com o 90, enfim, busca um apoio emergencial da polícia. E às vezes até... Porém, se a ocorrência já ocorreu, se não teve como naquele momento denunciar, as mulheres podem, sim, entrar em contato com o LIC 180 e fazer o registro da sua denúncia. E às vezes é uma pessoa que está provocando isso no ambiente, em vários coletivos, num trajeto ali, numa questão rodoviária, e alguém que observa ou que viu esse 180 bem útil nessa hora aí, para falar dessa pessoa que possa estar importunando outras e várias pessoas no mesmo ponto, ou até em vários coletivos. Acredito que é interessante a gente reafirmar isso. Andréia, eu quero agradecer a sua participação. Tem algum ponto que eu não tenho a te perguntar, que você gostaria, assim, de arrematar e acrescentar conosco? Estou vendo também que qualquer dúvida, se quiser saber mais, também pode entrar em contato com o LIC 180, que nossos atendentes estão lá, treinadas, prontas para tirar qualquer dúvida. Muito bem. Ok, Andréia Piazenzo conosco aqui, falando sobre a campanha Chega Pra Lá, de importunação sexual em transportes coletivos. Valeu, obrigada, viu Andréia, sucesso aí no trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.